Voz da gravação que Moro entregou ao TRF4 não pode ser atribuída a Eduardo Apio. Meu nome é Guilherme Paladino e essa é a notícia que eu vou compartilhar com você no Boletim 247 de agora, essa é a notícia bombástica, mas antes eu só gostaria de pedir, por favor, que você deixe o like no vídeo, inscreva-se aqui na TV 247 e a gente sempre deixa passando também aqui a nossa chave Pix embaixo, se você puder apoiar, a chave é pix.brasil247.com.br. Agora sim, sem mais longas, vamos para a notícia, essa notícia importantíssima que foi divulgada aí nesse fim de tarde de segunda-feira, deixa eu colocar inclusive a tela em destaque aqui para vocês, é a nossa atual manchete no site do Brasil 247, que diz que um parecer técnico de um professor especialista em fonética da Universidade Federal de São Carlos concluiu que é impossível atribuir necessariamente a voz do suposto trote que Moro entregou ao TRF4 para afastar Eduardo Apio da Lava Jato, é impossível concluir que a voz daquele trote era de Eduardo Apio, né? Apenas contextualizando aqui brevemente para quem não se lembra muito bem da situação, o juiz Eduardo Apio estava responsável pela 13ª Vara Federal de Curitiba e era lá onde estavam os processos da operação Lava Jato e aí Moro interveio na situação, conseguiu um áudio de uma ligação de alguém supostamente ameaçando um desembargador, o filho de um desembargador, próximo a Sérgio Moro e aí disse que essa pessoa que estava ameaçando na ligação era Eduardo Apio. Por causa disso, Apio foi afastado pelo TRF4 das funções ali da Lava Jato e mantém-se afastado até hoje. Um laudo da Polícia Federal chegou a concluir que a voz era sim de Eduardo Apio, mas esse laudo não é 100% garantido, é um laudo que já errou outras vezes e baseava-se ali em alguns padrões, né? Ele não é 100% conclusivo. E então a defesa do Apio pediu um novo laudo, um laudo de uma outra pessoa independente, que no caso é o professor da Universidade Federal de São Carlos, né? Oscar, é o Pablo Arantes e esse professor chegou à conclusão de que é impossível dizer, né? A gente tem até aqui a aspa dele, tem o documento completo, inclusive, do parecer no site do Brasil 247. É a nossa atual manchete, mas se você entrar no site e não for, você pode procurar só voz lá na barra de pesquisa que vai achar a matéria ou a gente pode colocar também o link aqui na descrição. Mas, enfim, o professor diz, ó, a razão para essa conclusão são a inespecificidade e baixo poder discriminatório das características linguísticas identificadas e analisadas no laudo. Então, não tem como você discriminar, não tem como você dizer que as características linguísticas analisadas ali naquele áudio podem chegar à conclusão de que é uma pessoa, de que é o Eduardo Apio, enfim. Não tem como chegar a essa conclusão e não é o suficiente para você, por exemplo, afastar o Apio das funções dele, né? Tem várias questões extremamente complexas e muitas pessoas estão contestando isso, inclusive, né? Como que ele foi afastado tão precocemente? É uma situação muito estranha que aconteceu, né? Inclusive, foi determinada uma correição, uma investigação mesmo no TRF4 para ver o que está acontecendo. Enfim, e agora chegou-se a conclusão de que não é possível atribuir a voz da pessoa do áudio ao Eduardo Apio. Então, não dá para dizer que a voz é dele. Era essa a notícia de hoje. A gente tem aqui o documento na íntegra. Vocês podem conferir aqui no site do Brasil 247 a qualquer momento. E eu peço, por favor, que se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se aqui na TV 247. Meu nome é Guilherme Paladino. Eu vou ficando por aqui e até a próxima notícia e uma boa noite a todos. Tamo junto.